Beleza, já usamos o banheiro, o Diego tava na missão, e agora a gente tá indo tomar... A gente tá indo agora pro rango, aí, pra vocês verem a vista. Não pode ser muito longo, porque demora pra caramba pra carregar no YouTube, entendeu? Então, qualquer um minuto no YouTube, eu já passo 20, esperando carregar. Mas eu acompanho vocês até o refeitório, pra vocês irem vendo as barracas. Cadê? Tem uma barraca alemã ali, ó, mostra lá. Essa barraca aqui é belga, essa aqui é argentina, essa aqui... É de Trindade Tobago. Muito frio aqui. O céu nublado, 24 horas. Aqui a gente descobriu que não faz noite completa. Sempre tem um pouquinho do sol no horizonte. Ali estão os refeitórios. E essas aqui são as barracas alemãs. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.